Oi, meu nome é Luiz Guilherme, eu sou da cidade de Guaratinguetá, tenho 30 anos e sou casado, tenho uma filha de 7 anos. Há 3 anos atrás, em 2017, sofri um acidente de trânsito, o qual fiquei internado quase 90 dias, passei por duas cirurgias, foi um grande transtorno para a minha família, por conta da situação de ter que ir para outra cidade, ter que enfrentar um cotidiano totalmente diferente. O meu acidente foi ocasionado devido a uma escolha inoportuna minha, no momento, onde antes eu tinha engenheiro bebida alcoólica e no dia seguinte fui dirigir a minha motocicleta. A gente tinha ido fazer uma viagem numa cachoeira na nossa cidade, na volta, veio acontecer o acidente e, em decorrente do acidente, fiquei esses dois meses no hospital. Ali, no acidente mesmo, já não senti mais os movimentos das pernas e o que eu tenho a deixar é que nós temos que tomar cuidado com as nossas escolhas, que as nossas escolhas, nós temos o livre-arbítrio de escolher, mas, infelizmente, não temos o mesmo livre-arbítrio de colher as consequências das nossas escolhas. E, graças a Deus, o Urussi Motoro foi fundamental na minha reabilitação e na minha recuperação, não só física, mas também psicológica e mental, que quando você passa por um acidente assim, você acaba tendo, você tem que enfrentar várias barreiras e passar por cima de várias dificuldades. E o Urussi Motoro foi fundamental para mim isso, onde eu aprendi muito sobre a minha lesão, muito sobre o que eu teria que enfrentar dali para frente. Hoje em dia, eu tenho a oportunidade e o privilégio de participar de um projeto chamado PART, um projeto que ajuda na conscientização acerca da bebida e a direção na juventude. E, hoje em dia, eu posso usar dessa minha história para conscientizar os jovens, para que eles não venham acarretar e ocorrer a mesma situação que a minha. E, para mim, é muito gratificante. A mensagem que eu tenho a deixar é que nós temos que preservar o nosso maior bem. O nosso maior bem é a nossa vida. E a nossa vida é uma só. Que você, jovem, você que esteja ouvindo esse vídeo, você preze pela sua vida e o seu maior bem. O seu maior bem na sua vida. Beleza?